Bom dia, dia! Que dia lindo! E tá chovendo! Ou seja, um ótimo dia pra dormir mais um pouquinho! Não, não, não! Eu preciso acordar pra ajudar a minha mamãe! Bom dia! Vou deixar minha cama bem arrumadinha do jeito que a minha mamãe gosta! Prontinho! Agora eu preciso escovar os meus dentinhos pra começar o dia bem! Uau! Calma, mamãe! Calma! Eu te ajudo a levar! Tá bom, filha! Obrigada! De nada! Agora eu vou preparar o meu café da manhã! Agora o leite! Agora é só mexer e saborear! Que delícia! Agora que eu já estou de barriguinha cheia eu vou brincar um pouco! 3, 2, 1 e... Eu esqueci de lavar meu prato! Vou lavar meu pratinho bem direitinho! Prontinho! O meu prato ficou limpinho! A Maria Clara está chorando! O que aconteceu, Maria? Então, Jéssica, eu estava brincando e sem querer grudei o slime no meu cabelo e eu não consigo tirar de jeito nenhum! Você pode me ajudar? Ajuda sim, Maria Clara! Mas como eu vou fazer isso? Eu não sei! O quê? Você não sabe? Sei, sim, sei, sim, Maria Clara! Então, vamos! Calma, Maria! Não se preocupa! Vai dar tudo certo! Tá bom! Mas a pergunta que não queria falar! Como você colocou o slime no seu cabelo? É uma longa história! Vamos tirar esse slime logo que depois eu te conto! Tá bom! Vamos para essa missão! Ai, Jéssica, está doendo! Essa missão não vai ser nada fácil! Ai, ai, ai! É, Maria Clara, eu consegui tirar só esse pouquinho! O jeito vai ser você tomar um banho! Tá bom, vou tomar um banho! Mas será que no banho vai sair, Jéssica? É, só tomando para saber! Ah, tá bom! Ai, meu Deus! Será que está dando certo? Cadê ela que não chega logo? Jéssica, olha como está o meu cabelo! Deu certo! Aê! Eba! Vim para cá, Maria, para eu dar uma penteadinha! O seu cabelo ficou super hidratado, Maria! Muito obrigada, Jéssica! De nada! Ai, mais um dia de trabalho! Espero que seja tranquilo para eu girar uma sonetinha! Que barulho foi esse? Você por acaso ouviu música? Eu tenho que descobrir o que está acontecendo! Não acredita! Maria Clara, eu já aprendi direitinho! Então agora a gente pode andar bem rápido! Muito, muito rápido! Exatamente! Então vamos lá! Parada aí! O que é que foi, seu policial? Olha, nós estamos de cinto! Protegidas! Sim, mocinhas! Vocês estão de cinto, inclusive! Muito bem! Mas nessa rua aqui, só é permitido 20 km por hora! Olha aquela placa ali! Placa, é Maria Clara, é... Então, o que aconteceu, Maria Clara? Eu só tenho uma coisa a dizer! O quê? Fala aí! Eu, muito ruim! Ah, senhor policial, a gente ficou sem argumento! Ah, vocês estão sem argumento, né? Pois eu tenho argumentos, olha! Maria Clara, Maria Clara, o que será que ele vai fazer? Pelo que eu estou vendo, parece que tem um M! M de multa! Multa não, Maria Clara, deve ser... Ai, Maria Clara, não sei, eu estou nervosa! M de Maria Clara é que não é, né? Mas não é M de Maria Clara, tá? É M de multa mesmo! Aqui, ó, uma pra você... E deixa eu colocar mais um zero nessa! E uma pra você, motorista! Por que é que eu vou levar a multa também, seu policial? Policial, eu só estou aqui, ó! Não sabia nem o que ela estava fazendo! Não sabia, né, mocinha? Ai, tá bom, seu policial! Essa aqui é uma nota! Eu gostei toda a minha mesada! Isso eu vou receber no próximo mês! Ixi, Maria Clara, e eu, eu só tenho um real no meu cofrinho, porque eu comecei a fazer ele ontem! Ai, e agora o que a gente vai fazer? Agora podem ir! E espero que vocês não infringam nenhuma regra! Alta velocidade é muito perigoso! Tá bom, então! Com as multas dessa altura, a gente vai tomar mais cuidado! Né, Jéssica? É sim, mas eu vou falar, foi você que pediu pra ir mais rápido, tá? Mas agora a gente vai bem devagarzinho! Isso! Olha as duas! Ei! 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 O que foi dessa vez? A gente não está em alta velocidade, seu policial! E você me deu um susto! Eu também! Meninas, vocês precisam prestar mais atenção no que está na frente de vocês! Olha ali! Tem uma vaquinha! Vocês iam dar um susto nela! É verdade! Por que você não me avisou que tinha uma vaca? Eu? Te avisar? É! Você é a motorista, mas tem que saber! Eu estava aqui com meus olhos fechados! Mas você tinha que me ajudar! Chega! Agora a gente tem que esperar a vaca passar! Passa, vaquinha! Passa! Vai! Passa, vaquinha! Vai, beijinho! Por favor! A gente precisa continuar o nosso passeio! Agora sim, vocês podem passar! Se livraram de uma multa! Vê se agora presta mais atenção! A gente não levou a outra multa por pouco! Senão ia ser outra daqueles valores! É! Então você também prestar atenção junto comigo, tá bom? Vamos continuar! Vai devagar! Opa! Mas peraí! Antes da gente dar partida, eu vou tirar meu cinto porque você está me apertando, sabe? Tá, agora vamos continuar! Parou! Você de novo, seu policial! Eu mesmo! Bonito, né? Uma multa pra você por andar sem cinto! Ai, é porque o cinto estava me apertando! Mas você tem razão! É muito perigoso andar sem cinto! Desculpa! Desculpa! Eu já vou pôr de novo! Com cinto é muito mais seguro, Jéssica! Ai, ai! Cansei de dirigir! Vamos parar aqui um pouquinho e vamos cantar aquela nossa moça! Tá bom! Depois a gente pode ir no shopping! Tá bom! Vamos lá! Dança, balança! Passe o protetor! Tá quente, tá calor! Tá quente, tá calor! Dança, balança! Meu Deus! Vai cair um temporal daqueles! Deixa eu ver se todo mundo já tá em casa! Tá quente, tá calor! O que que aquelas duas estão fazendo ali? Ai, meu Deus! Elas estão me dando muito trabalho! Calor! Tá quente, tá calor! Minas! Dança, balança! Eu tenho um aviso super importante pra falar pra vocês! O que foi, seu policial? Vai, qual é o seu aviso tão importante? Meninas! Olha pro céu! Vai cair um temporal estrondoso! Vão pra casa! Eu não tô vendo esse temporal estrondoso que você tanto fala, não! É... Vai cair só umas gotinhas! É, só uns pinguinhos! Isso mesmo! A gente vai ficar bem aqui mesmo, cantando mais um pouquinho pra descansar e depois a gente vai no shopping! Exatamente! Agora, se você acha que vai cair esse temporal, pode ir pra sua delegacia, tá bom? Tchau! Tchau! Dança, balança! Passa o flutador! Tá quente, tá calor! Minha, minha, minha... Que pena, meninas! Mas olha, eu avisei, viu? Agora o carrinho de vocês vai por... Ladeira abaixo! Por isso que é muito importante respeitar as regras de segurança e conduta! Exatamente! Você tem razão! Galerinha, hoje eu e a Maria Clara aprendemos as regras de segurança no trânsito!